E aí 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 Dessa vez eu trouxe de novo aqui o meu querido amigo Pirituber Vamos lá dessa vez a gente vai jogar Towerfall um contra o outro Contra o outro Pirituba a gente resolve tudo na bala Então hoje vai ser na flecha Hoje vai ser na flecha, então vamos lá Eu nunca joguei, ele também não Então a gente vai descobrir agora Vambora Eu posso escolher o príncipe assassino Ou então ladrão vigilante Acho que Pirituba tem mais ladrão Então eu vou de ladrão Eu vou como o último da ordem É nóis Puta eu sou uma Miller É tudo mulher velho Tá da hora O A pula, o X atira a flecha Eu não sei mais nada do que isso E a gente tem que se matar Então se atira a flechinha vai embora Aí ela fica lá Oh fuck Ok, eu acabei de fazer a maior cagada Ou apertar o O RT Ele dá um dash Um dash E você pode capturar a flecha de volta Mega man style hein Nossa velho, eu sou muito correria Olha que treta velho Pum Cara trouxa, ainda derrubei no barranco velho Eu não sei como eu fiz isso Tem que conseguir 5 vitórias eu acho pra ganhar Vambora Tem mais algum botão que faz mais Ah, os dois de cima dá um dash Nossa Ah, ok Bomb Arrows Ah, caiu em cima de mim Não velho Se cair em cima é que nem Mario É, olha isso Não, olha isso Pum A flechinha lá de guerreiro velho Ok, dois Beleza A gente vai fazer melhor de três Menor de três Beleza Ah, caiu uns tesourinhos É isso Ah, eles prendem velho Da hora Eles se agarram na parede um pouquinho Oh bom Caralho Caralho Nossa que louco Ha Puta merda Toma rapá Você acha que ele pirituba Eu acho que manda aqui Olha Nossa, na cara Nossa, na cara Fácil Agora, dois a um Hum Ah Não O que aconteceu? Não sei Ah velho Dependeu de costas o tiro Ah, eu joguei a flecha Pegou em você Não, mas eu joguei antes Põe em play de novo Ah, já era A flecha se uma pegar no ar da outra Defende Defende Fuck, tô sem flecha Fuck Ah, eu caí sem ele Caralho Filho da puta Olha isso Nossa Essa foi muito ninja Essa foi perita Essa foi muito ninja Essa foi muito ninja Pelo menos Pelo menos tá disputado Tá disputado Eu quero fazer um negócio antes Porra, tá tudo desse lado, velho Opa, obrigado Uh Ah, não Por favor Eu quero subir ali Eu peguei aqui Bombe arrow Uh Ah 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 Nossa No ar Nossa No ar É de costas Deu um tiro de perito agora Vambora Na hora que vai mudando o mapa Isso é legal Ok Ok Cadê o tesourinho Vai pegar Tá, mãe Vai morrer aí Puta 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 que pariu Tem gol, velho Tem gol Agora é gol, tem gol Ai Nossa Na nuca Opa Esse é mais aberto Mais fácil, né Não sei Se matar, eu acho Flight Vambora Ok Ah, eu esqueci que sou rosinha agora Oh, louco Que isso Opa Asinha Peguei uma asinha ali no meu Nossa, velho Olha quantos tiros eu dei, velho Desespero, velho Eu tenho duas só, na verdade Ah Easy Easy Ok, 1x1 Ah, voltou até 3, senão eu não entendi nada Nossa Nossa Na cara, velho A flecha meio que segue o cara também ם Ai velho Vambora Ah, começo com uma flecha a menos quando eu ganho, acho Não sei Olhe, dá pra dar um pulo no ar ó Ui Ai, 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 ai AH, AH Ai, 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 ai Merda! Nossa, isso só tira! Caraca, mano! Você pode roubar a flecha do outro cara também. Você pode roubar a flecha do outro cara. Olé! Oh! Fuck, 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 fuck! Peguei aqui. Ah! Essa foi mentirosa, velho. Quero ver onde eu errei essa daí. Nossa senhora, tem 3 tiros assim. Ih, agora essa aqui tá fácil. Isso aqui tá fácil, lavada. Cadê o baúzinho? Eu tô procurando. Nossa, eu tinha acerto! Ah, moleque! Como assim? Berito, velho! Mano, o que que eu tomei um tiro no começo? Aff, velho, eu não temi nada. Também não, mas essa foi de correria. Tá, apareceu aqui. Uh, engole essa bomba! Bem na hora que eu fui pegar o meu, velho. Pega lá, pega lá a sua flecha. Tá acertado ao posto. Um pau, tomei um couro. Um a um, eu vou continuar com o rosinha. Se você apertar o RT, você pega a flecha no ar. Vamos testar, dá um tiro em mim aqui reto. Vamos só testar, hein? Pula, pula na... Vai! Ah, moleque! Peguei a flecha, mano! Tô, vai, pega de volta. Aê! Então dá pra agora brincar diferente. Ok. Então pega essa aí, ó. Nossa! Fez a curva! Mas ela seguiu, ela seguiu. Não, ela começou a cair, ó. Não, não é não. Olha lá, começou a cair, ó. Na hora que eu pulei. Começou a cair, filho. Asinha. Outra asinha, não quero. Ih, ó. Cuidado que você... Ixi, o cara pegou a flecha no ar. Ai, fodeu. Vou pegar a sua flecha lá, velho. É o que eu tô precisando. Ok. Nossa, na cara, seu trouxa! Ah, não! Seu trouxa! Nossa, velho! Pô, tem algum truque no piso ali, entendeu? No piso ali dá um solto maior, né? Ah, não! Só esperei. Come to Daddy! Pô, eu achei que você não ia pegar isso aí, velho. Ah, arrancou meu chapéu ali. Não gostei. Esse cara é bom, gostei. O Turkish Man 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 Puffer. Vamo lá, ó. Aqui, ó. Tem um salto maior, ó. Ali, ó. Uh! Ah! Uma flecha pegou na outra, velho. Se liga, uma flecha pegou na outra, ó. Vamo lá, slow motion. Slow motion. Ah, é. Pegou mal. Fez até o barulhinho, ó. Tem um botão de slow motion, eu não sabia. ó. Oh, man. Holy shit. Quem que eu sou o verdinho, né? Ah! Não, não, não. Just waiting for the fall. Só esperei, ó. Mirou. Tum, bum. Calma, segura assim, segura essa aqui. Eu tinha que ter apertado o outro pra catar a flecha no ar, velho. Conquerteu... Até amanhã. Oh, filho da puta! Caralho, velho. Olha, olha. Olha, pegou a flecha e aí eu tum. Eu tinha dado um tiro pra baixo, velho. Isso tinha escapado. Ai, mano. Vambora. Ó, caiu aí. Oh, no rabo. Entrou de baixo pra cima. Atravessou, saiu pela boca. Só esperei, ó. Tum. A lata. Vambora. Ah, que isso? Ah, que isso? Ah, não, velho. Ah, moleque. Ah, não. Só na malandragem. Caraca, tava com todas as flechas, velho. Só faltava uma. Nossa senhora. Ainda sai lá em cima como um player. Ai, tá bom. 2 a 1 do C. Nossa, tem um demônio. Tem um negócio no meio, ó. Uma coisa do Mario. É, bem Mario mesmo, pode crer. Vambora. Turnwood. Prepare for fights. Ok, eu morri. Eu me matei. Não teve nem graça. Eu não sei, eu queria pegar aquela flecha, ó. Parecia uma flecha legal. Puta, é louco. Eu peguei o escudinho ali, ó. Tá pronto pra te dar um arregaço. Que merda, velho. Ha! Essa flecha é interessante. Oh! Não! Ó, te abriu uma lava. Caraca, mano. Tá fechando um negócio ali em cima da gente. Puta, velho. Ó, você criou um negócio ali que eu acho que mata aquilo. É. Vamos que vamos. Opa, o que é isso? Espelho, espelho meu. Tô invisível. Na raba, velho. Na raba, velho. Opa! Eu tava com o tiro pronto pra dar pra você, velho. Opa! Opa, acabou as flechas! Eu tava com uma flecha, velho. Que cuzão. E eu na função pra pular em cima de você. Ai, velho. Que merda. É, a flecha dá uma curvinha mesmo. É, ela não é que segue o cara. Ela dá uma seguidinha mesmo. Cara, escudo. Que que é isso? Tá slow motion. Você pegou alguma coisa? Não. Ô, caraca. Tá muito lento. Tá muito lento. É, dá fase mesmo. Dá brisa do negócio. Ô! Mas tem um escudo, velho. Mas tem um escudo. Senão eu ia matar os dois. Que merda, velho. Olha. Ó. Uau! Que bosta. Eu achei que tinha morrido também. Eu também achei. Por isso que eu não tava... 3 a 2. Caraca, tem um bagulho gigante ali, velho. Uh! Pega aí, chega aí. E aí, como é que você vai sair daí? Ah, assim. Ah, eu me voltei. Easy. Ai, como é que você vai sair daí? Eu morri. Ai, caralho. Se eu pegar nesse negócio, eu morro? Morre, na hora. Sério? Nossa, esse arbo é treta. Ah, não. Não, não. O de frente pra treta. Não, eu apertei pra dar o dodge, velho. Eu apertei. Ah, não. Não, não valeu. Puta, match point. Match point. É hora. Toma! Porra! Ai! Você criou um maluco aqui. Nossa, vale. Você pegou tudo de volta, hein? O que é pior? Você pegou tudo de volta. Ah, match point. Match point ainda. Match point. Ah! Não, 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 não. Peguei tudo de... Não, 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 não. Chupa, velho. Eu peguei, não, não. Não, 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 não. Não, salva, salva isso, velho. Ah, velho, não. Não, 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 não. Sério, sério. Ele pegou as três flechas. Peguei todas, velho. É nóis, moleque. Caralho, que absurdo. Ok, ok, ok. Valeu, valeu, valeu. Valeu, foi boa. Ó, aqui, ó. O cara me deixando no vácuo. Foi mal, foi mal. Foi mal. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, lembra de sentar o dedo no botão do like como se for nessa manhã que me ajuda demais. E... Obrigado. É, agora sim é a hora da edição, entendeu? Não tem problema. Clica no botão de inscrito pra se inscrever e nas notificações pra receber na sua inbox. E como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí